TVB, essa é nossa! Assista agora, TVB Esporte! TVB Esporte, oferecimento, oficina do Creu, telefone 3465-4342 e restaurante, pizzaria e choperia La Pizza, ligue 3029-2888. TVB Esporte, oferecimento, oficina do Creu, telefone 3465-4342 e restaurante, pizzaria e choperia La Pizza, ligue 3029-2888. Mas antes, mas antes de falar sobre o Sport, vamos falar com ela, sempre ela, a nossa luta, a minha minha querida, a Letícia. Bom dia, Letícia, você firme e forte novamente com a gente. Firme e forte, Luiz, bom dia, ótima terça-feira pra você, pra você de casa também. E de tantas especulações, se tornou realidade, o Emerson Maria voltou a Joinville. Pode soltar. O Joinville Esporte Clube não conseguiu se firmar ainda este ano. Algumas contratações e renovações com alguns jogadores ainda não demonstrou que o Joinville está no caminho certo. E até mesmo o presidente Nereu, que pouco aparecia no CT, está de volta. Nesse ano de 2016, a primeira vez que eu venho ao CT, e quando o presidente vem aqui, sinal que as coisas não andam bem. Não andam bem quando o principal produto do Joinville não vai bem, que é o futebol. Não adianta a gestão administrativa, financeira e fiscal do clube estar bem, se o futebol não vai bem. Nesse período, eu fiquei diariamente com o futuro presidente, Joinville e o Jôni, fazendo a gestão, fazendo a sucessão, daquilo que é mais importante para um clube. Que eu vejo o equilíbrio financeiro de uma entidade. E o futebol é uma situação que eu defendo, que nenhum presidente de clube nesse Brasil tem o controle em cima do futebol. Ou nós nos acostumamos a ter pessoas de confiança para comandar o futebol, porque senão não tem mais espaço para diretor, para presidente comandar futebol. E é isso que o Joinville é o caminho, embora alguns acham que o presidente é amador ainda, mas com sucesso. E na quinta rodada do campeonato catarinense, foi anunciado a volta do técnico Emerson Maria, que deixou o time na quinta rodada do campeonato brasileiro em 2015. E chega para ser a possível solução dos problemas que o Jack vive. Não se pode garantir resultados, mas há promessa de muito trabalho. E a própria mudança cria expectativa de melhoras, pelo menos no que diz respeito às suas conquistas no Joinville. Mas o treinador volta pregando a união e diz que já conhece o elenco. O Jack, dentro de Joinville, ele é uma religião. Então está no momento, mais uma vez, de seus torcedores se unirem. Porque pode ter certeza que nós temos um grupo aqui de trabalho que eu conheço muito bem. Temos uma diretoria que dá o total respaldo para que o trabalho seja realizado. Temos um grupo de jogadores que com certeza poderia estar numa situação melhor no campeonato. Mas nós só vamos conseguir isso com o apoio do nosso torcedor. Então é o momento agora de nós unirmos forças. Porque quando nós obtivemos o acesso em 2014, eu sempre falei. Para que o Joinville saia desse momento, para que o Joinville seja vitorioso, é preciso uma união de todos. De todos os funcionários do clube, membros de comissão técnica, de imprensa e muito do seu torcedor. Porque o torcedor do Joinville é o seu braço direito. É o número um, como eu falo. E eu tenho certeza que nesse momento, independente de qualquer coisa, o torcedor vai estar ao nosso lado e nós vamos sair desse momento difícil. Emerson ainda fala sobre o sentimento de tristeza quando da sua saída. Da minha parte, não tem nenhum tipo de rancor. Como falou ali, preconceito. Eu acho que já foi tudo superado. E pode ter certeza que esse manézinho aqui vai arregaçar a manga a partir de hoje. Vai trabalhar muito, juntamente com todos aqui no Joinville. Não sou um milagreiro, mas eu acredito que eu posso contribuir para que o Joinville saia desse momento difícil que ele se encontra. Maringá fala sobre a saída de PC Gusmão. Eu gostaria de aproveitar o momento, e é assim que eu entendo o futebol, e agradecer o PC e o professor que estão saindo do Joinville. Eu acho que o insucesso dentro de campo não reflete o profissional que o PC é. É um excelente profissional, educado, inteligente, trabalhador. Era o primeiro a chegar e o último a sair do clube. E eu entendo assim, futebol. Não é porque o cara não teve sucesso dentro de campo, que a gente vai pegar o primeiro avião e falar, tchau, suma da cidade. O PC é um excelente profissional. Tudo que teve o alcance dele para ele fazer, ele tentou fazer. E nós chegamos no final da relação com muita transparência. O PC conversou comigo antes, depois do jogo, falando, Maringá, está muito claro que eu não estou conseguindo extrair nada dos jogadores. Dá a impressão, palavras do PC, a impressão que esse time não treinou, que não tem uma jogada. Então, assim, vocês não têm outra saída a não ser me tirar. Então, foi uma relação muito clara. E é assim que eu trabalho. E conversei com o Emerson sobre isso. Então, eu gostaria de, independente do sucesso ou não que o PC esteve aqui, de agradecer muito o esforço dele de tentar fazer um grande trabalho, que não deu certo. Agora, Emerson tem a responsabilidade de injetar ânimo ao grupo e seguir aos trabalhos. E mesmo não sendo unanimidade entre os torcedores do GEC, o técnico já começa a trabalhar com a equipe. Já avisando o jogo contra o Camboriú no próximo final de semana. Está aí. A mudança, logicamente, traz mudança. Toda mudança traz mudança. E a expectativa é que o Emerson consiga mudar esse quadro. Ninguém tem garantia nenhuma de que o quadro possa ser mudado. Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. É ele, o nosso comentarista. É o Marinho Borba. Pode soltar. É isso aí. Marinho, bom dia. Seja bem-vindo a essa edição de terça-feira. Hoje o sol não faleceu, assim, com muita graça, não. Mas nós estamos aqui firmes e fortes para falar dessa nova etapa do Joinville, né? Voltou a era Emerson Maria para tentar mudar esse quadro. Verdade. Que é me enganar da balaxaxaxá, né? Quando eu falo ao pessoal. Bom dia, Luiz. Bom dia, Letícia. Bom dia, você que está ligado. Olha, muita gente se perguntou, né? Foi bom ou não a chegada do técnico Emerson Maria? Eu tenho até aqui o meu amigo Robert Val. Grande Robert Val. Pega aqui na minha mão, Robert Val. Ele pergunta o seguinte. Marinho, o que você achou da volta do técnico Emerson Maria? Eu vou dar um detalhe muito importante. Pode gravar esse programa aqui, ó. Daqui dois meses, vocês vão passar de novo. Não é o técnico que vai mudar o Joinville Esporte Clube. Esse jogo que vai ter contra o Camboriú, só falta o Mário Sérgio cruzar bem a bola, o Ratinho na linha de fundo cruzar bem, os atacantes fazer gols. Não adianta. Tem jogadores que não resolvem a mudança de treinador. O técnico, o técnico, vai, pode ser o melhor técnico, o cara do Joinville. Não adianta. Tem que ter jogadores de qualidade. Jogadores de qualidade. Joinville, que eu falei ontem, o Joinville não quer gastar. Se o João Carlos Maringá disser, olha, tem dois jogadores de qualidade, custa 80 mil reais, o presidente da diretoria vai dizer, não, nós queremos jogadores de 20 mil. Mas de 20 mil não vai ter qualidade. E não é o treinador que vai fazer a diferença ali, não. Tem que trazer jogadores. E aí, o que digo, vai ser injustiçado também o técnico PC, caso chegue a cinco, seis reforços. O técnico PC não vinha assim. Aí, se virem jogadores de qualidade, é uma injustiça que estão fazendo com o técnico PC. Agora, o Ernst Maria, claro, é o único manezinho que eu vejo que gosta do Joinville, né? Ele é lá da capital do estádio, todo mundo sabe. Tocou o Figueirense por muitos anos na categoria de base. Foi treinador do Havaí, é um manezinho escrito, todo mundo sabe. Mas, claro, até o seu lado é a profissão como técnico. E veio para o Joinville, conseguiu acesso à Série B. Agora, quantos e quantos treinadores que já voltaram e saíram também não deu certo. Esse negócio de trazer aqueles que já passaram por aqui. Vou dar um exemplo rapidinho. O Arturzinho. O Arturzinho foi campeão da Série C. Aí o Joinville caiu, estava mal. Vamos trazer o Arturzinho de volta. Não deu certo. Por parte dos jogadores, a gente viu o Edgar. Traz o Edgar Júnior, traz o Edgar. Trouxeram o Edgar Júnior. Não resolveu. Traz o Ratinho. Trouxeram o Ratinho. Está aí. Não resolveu nada. Lima. Lima voltou duas vezes para o Joinville. Também não resolveu nada. Agora o treinador está voltando. E daqui dois meses, se não contratarem, se não contratarem, não é o Ernst Maria que vai fazer esse time funcionar da maneira que estão jogando. Infelizmente, é o nosso futebol que não quer investir. Trazer jogadores de qualidade. Porque o cara que recebe e toca para o lado, esse jogador tem de todos os lados aqui do Brasil. Eu quero ver jogador diferenciado que pega a bola, dibla um, dois, toca, deixa os atacantes na cara do gol. Aí sim, o Joinville vai para a frente. Marinho, há comentários, basicamente, a gente leva aqui ao torcedor, porque muita gente comenta. Ah, mas será que de repente não estavam querendo derrubar o treinador? A forma de jogar? Ah, enfim. Mas, mesmo que fosse isso, tem jogadores que não vai mudar a sua técnica, não vai mudar a sua limitação. Ah, não, mas o grupo quer derrubar o treinador? Tá, foi falado isso que ninguém sabe, ninguém pode garantir nada sobre isso, né? Mas tem jogadores ali que não vai mudar a sua forma de jogar, porque ele é limitado. Ele pode correr mais, mostrar vontade, determinação, sei lá. Mas ele não vai mudar. Então, eu acho que não é só problema com o treinador, concordo contigo. É o que eu estou falando, já pensou? Agora o lateral, o Diego, vai na linha de fundo e cruza bem todas as bolas. Sai gols, o Ratinho para o lado direito, o Mário Sérgio, cruzando. Por que não fazia de certo contra o OPC? Aí, está as dúvidas. Será que queriam derrubar o técnico? Aí fica essa pergunta, que muitos também se perguntavam nas ruas aí. Ô, Marinho, será que não queriam derrubar o técnico? Quem sabe, né? Ninguém pode provar. Mas o futebol bem limitado, o Joinville, realmente deixa aí o torcedor com o pé atrás. Se jogadores não jogarem bem, com certeza esse técnico também não vai longe. O que eu digo, não é o técnico. Tem que contratar elenco, tem que contratar qualidade. Não quantidade como o Joinville fez ano passado. Infelizmente, é o nosso futebol. É. É isso aí. Mas tem tabela da Libertadores para a gente conferir. Pode soltar aí para a gente ver. Não tem tabela? Não está no ponto. Ainda não está no ponto. Então... Na verdade, tem um único jogo. O Palmeiras joga a Libertadores hoje. A tabela é um probleminha técnico aqui. Mas amanhã, sim. Amanhã tem rolada cheia. E foram formados os grupos, os brasileiros que vão participar. E, logicamente, você vai acompanhar aqui com a gente, aqui na TVB, em TVB Esporte em especial, né? Tudo que acontece aí, não só aqui em Joinville, né? O Marinho falando do Joinville Esporte Clube, mas também o que acontece nos campeonatos estaduais e também pelo mundo afora. Marinho, eu vou me dividir de você. Mas antes é a conexão, né? É claro. É verdade. A conexão celulares. É, e você que não comprou o seu celular ou um rádio? Olha, a partir de R$ 49,00, um rádio super barato, com FM, com entrada de pendrive, com cartão de memória. Passe uma das lojas da conexão celulares. E agora tem a grande promoção. Comprou acima de R$ 100,00, você ganha um cupom para concorrer a uma TV de 42 polegadas. Lojas da conexão celulares. Tem lá na Rua Cegonha, esquina com o assenador Rodrigo Lobo. Também tem no Hipermais do Vila Nova. Hipermais do Profipo. Tem também lá em Garuva, em frente à prefeitura de Garuva. Tem uma das lojas da conexão celulares. Ali na Moção em Gersino tem duas. Uma bem ladinho da Peixaria da Barra. A outra bem próxima do Terminal do Itaão, bem próximo também ao PA 24 horas. Tem assistência técnica. Quebrou o seu celular? Ligue para eles. Ligue lá para as lojas da conexão celulares. Anote bem esse número. 3466-5363. 3466-5363. É o telefone das lojas da conexão celulares. É isso aí, Marinho. Muito obrigada. Esperamos você aqui amanhã. E tem notícias olímpicas já para a gente conferir. Pode soltar. A seleção brasileira de esgrima garantiu a vaga para os Jogos de 2016 na disputa por equipes do Florete. É a primeira vez que o país conquista a chance pelo ranking mundial da Federação Internacional de Esgrima. A confirmação veio após a disputa da etapa da Copa do Mundo de Bonn, na Alemanha. E a equipe do Florete do Brasil terminou como a melhor colocada das Américas. O Brasil, como sede, tem direito a oito vagas para os Jogos de 2016 em todas as armas do masculino e feminino que ainda estão em aberto. A Olimpíada do Rio ainda nem começou, mas a disputa pelo posto de cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2024 segue firme. Nesta semana, foi apresentada a logomarca da candidatura de Paris. A revelação aconteceu em um festival de luzes projetado sobre o Arco do Triunfo, um dos símbolos da cidade-luz. A logo é formada pelo número 24, estilizado como a Torre Eiffel, em tons bem coloridos. A capital francesa sediou as Olimpíadas de 1900 e 1924 e, em 2012, perdeu a disputa para Londres. Para a Olimpíada de 2024, Paris concorre com Los Angeles, Roma e Budapeste. A sede será escolhida apenas no ano que vem, em reunião do Comitê Olímpico Internacional, no Peru. É isso aí. E o Neymar está com tudo para renovar com o Barcelona? Pode soltar. Mesmo depois de tantas especulações à volta de Neymar, o jogador afirma que a renovação do contrato com o Barcelona já está encaminhada e que, apesar de outras propostas para o Camisa 11, ele se diz animado para assinar o novo contrato. Um obstáculo para essa assinatura acontecer estava sendo, além de outras propostas, a questão judicial de Neymar, que estavam atrapalhando as negociações. O Barcelona garante em seu contrato que ele possa estar protegido contra a justiça local. É, está aí. O Neymar, na verdade, ele está numa situação muito chata, que ele vai ganhar muito dinheiro, deve estar preocupado. São muitos milhões. Por quê? Porque o Manchester quer levar ele. E, logicamente, o Barcelona vai renovar o contrato com ele, vai colocar uma cláusula dobrando o valor, possivelmente, para que ele não saia, fica lá mais alguns anos no Barcelona. Eu acho que isso deve acontecer, apesar de todo o dinheiro que o Manchester está oferecendo aí, porque tem shakes por trás aí, pessoal cheio de Neymar, eu não sei se ele vai ter o mesmo êxito que ele tem no Barcelona, estando no Manchester, jogando na Inglaterra, né? Então, o Lucie tem que pôr na balança, ele já está rico, como ele está milionário, né? Fiz três anos de idade, já não sabe o que tem, mas ainda tem chance de ganhar muito mais. Acho que o Barcelona ficou preocupado, né? Porque até o Real Madrid já estava especulando que queriam levar ele. É verdade. Mas tem uma penalidade diferente aí, falando do Barcelona, que o Messi cobrou. Vamos conferir. Isso pode tocar para o lado, a penalidade, você vê que o Messi toca de uma forma que a bola vai para frente, não vai nem para o lado, e o seu companheiro vem e faz o gol. É permitido sim, na regra pode ser feito esse tipo de cobrança, só que o detalhe aí é que quem era para fazer o gol, quem tinha ensaiado essa jogada, né? Pode ver, o Messi vai na bola, já desloca o goleiro ali praticamente, né? E quem faz o gol é o Soares, o Soares, o homem que morre. Na verdade, quem era para fazer o gol era o Neymar. Foi ensaiada a jogada com o Neymar, ele até falou depois na imprensa que ele ensaiou essa jogada com o Messi. Alguém faltou no ensaio, né? Eu acho que foi o Soares que chegou ali e viu a bola que caiu na frente dele, não perdeu o tempo, falei, fez o gol. O presidente fez o ganho, mas foi uma jogada diferente do Messi, né? Lógico, ele tem todo esse aparato, tem técnica, tem, né? Porque hoje ele pode perder, pode até fazer o gol contra que ele vai ser idolatrado. Então ele pode ir no risco, porque se é outro que vai fazer isso aí, se perde o gol, já viu, né? E vai ser degolado. Mas não foi o caso do Messi. Mas falando do Messi, tem um golaço dele aí também, pode soltar para a gente ver? Ah, sim, é uma brincadeira do Messi no treino. Olha só, ele na parte de trás do gol, na parte de trás do gol, num único chute ele conseguiu fazer o gol. Isso foi uma aposta com os amigos dele ali. Olha só, a curva que a bola fez e acabou entrando no gol, né? Então isso aí não é para qualquer um, não. É muita habilidade do baixinho aí. O Messi, que é argentino, mas se criou na Espanha. Olha só o detalhe do lance, né? Então tá aí, o baixinho realmente é fera, por isso que é o melhor do mundo. Tem que ser mesmo, porque ele é muito bom no que ele faz. Tá aí só um detalhezinho da habilidade dele. Agora, deixa eu falar para vocês das PMJ. A SMJ é a nossa parceira de tanto tempo. E olha só, você não é sócio ainda? Então, é fácil. Você vai ligar no 3433-5052 e vai saber tudo como você pode se associar. Se você é servidor público, né? Aqui do município de Joinville, você pode se associar, sim, por um valor bem pequenininho que vem descontado em folha. Então você usa o fundo de toda a estrutura que tem. A SMJ, olha só, tem campos, tem quadra, tem aluguinagens para você jogar vôlei, basquete, tem diversas modalidades, tem competições sempre, né? A programação esportiva, tem a programação social, cultural, as festas, os eventos que acontecem lá, você pode usufruir de tudo, né? As parcerias que são feitas com a SMJ, que você também pode usufruir, além do Jack, que também é um parceiro da SMJ, né? Você automaticamente vai ser sócio do Joinville Esporte Clube se você for sócio da SMJ, né? Show de bola. Muito fácil, muito prático. Você vai ligar no 3433-5052 e vai ter informações, você fala com o Jorge, com a Zayda, fala com o Paulo, com a Andressa, com quem te atender lá e você vai ser muito bem atendido porque eles querem você lá como sócio, né? Para que você usufruir de toda a sua estrutura. É isso aí. Agora eu vou ter que chamar um break rapidinho, mas se você não sai daí que a gente tem mais esporte para você.